O assunto de hoje é comunicação Bluetooth usando o Raspberry Pi Pico W. Quando o Pico W foi lançado, a Raspberry anunciou que ele teria suporte tanto ao Wi-Fi quanto ao Bluetooth, porém, inicialmente só o Wi-Fi estava sendo suportado, o Bluetooth ficou com a versão futura do SDK dele de desenvolvimento. Essa versão futura agora já é passado, saiu aí no começo de fevereiro e eu finalmente comecei a brincar com isso, experimentar com os exemplos, então eu queria mostrar para vocês aí, funcionando o Bluetooth na Raspberry Pi Pico W. Bem, o suporte ao Bluetooth na Pico W, no momento, é considerado beta, faz somente no SDK desenvolvimento em C e C++. O que a gente tem lá, o stack em si de Bluetooth, é um stack de código aberto que eles estão usando, e os exemplos que a gente tem são exemplos que vêm aí junto com esse stack. Então, eu peguei aqui um exemplo, a minha experiência com o Bluetooth não é imensa, é principalmente com o Bluetooth clássico, na comunicação, no modo, vamos dizer assim, virtual, serial virtual, né, onde ele comporta mais ou menos como uma serial. Então, eu vou tentar aqui comunicar aqui com um celularzinho velho, vamos ver se ele vai achar. Apareceu aqui, SPP Counter, esse é um exemplo que ele tem, o SPP é justamente o serial, vamos ver se eu vou conseguir parear. Pareou. Tá, aí deixa eu pegar aqui uma aplicação, minha aplicação de serial Bluetooth. Certo, eu acho que eu tenho que vir aqui em Devices, escolher aqui, vamos ver se ele aparece, SPP Counter. Pronto, ele conectou essa aplicação, deixa eu dar aqui, um zoom aqui nas coisas. É uma aplicação bem simplinha, onde ele está mandando pela serial uma mensagem, dizendo um contador ali, um, dois, três, quatro. Vamos fazer agora um exemplo um pouquinho mais complicado. Esse segundo exemplo aqui, a gente está usando o Bluetooth Low Energy, né, o BLE. aqui, eu peguei ali o exemplo original e alterei um pouco para ligar esse display aqui. Então, esse primeiro pico W aqui, ele está ligado no display, do momento está dizendo que está desconectado. Eu tenho aqui um segundo, que eu vou ligar aqui, alimentar aqui agora. Então, o que está acontecendo aqui? Esse pico W aqui, ele está usando o Bluetooth para anunciar a temperatura dele. Em tantos, tantos segundos, ele manda uma mensagem dizendo qual é a temperatura que está. Ele tem um sensor de temperatura interno. Enquanto que esse segundo pico W, ele deteta que apareceu esse outro cara, formou até aqui o endereço dele, conecta nele e aí começa a mostrar a temperatura, né. Então, está ali a temperatura, a última medida foi 24,23. Deixa eu tentar fazer uma malandragem, que é botar o dedo aqui em cima para aumentar a temperatura. Vamos ver se na próxima leitura a gente já vai ver alguma diferença. Olha lá, isso subiu para 26,57. Não é nenhuma demonstração assim tão gigantesca, mas mostra algumas das capacidades aí do Bluetooth, né. Usando aí o Low Energy, quer dizer, aquele, esse cara aqui, por exemplo, pode estar se alimentando a bateria. Eu poderia, inclusive, ter vários desses. E esse aqui está pegando a temperatura de todos os sensores, né. Poderia ser outra informação, sem ser a temperatura. Então, a gente tem aí uma possibilidade interessante aí de Bluetooth Low Energy. Tem ainda diversos outros exemplos. Um exemplo ali que me interessou um pouco é um exemplo do teclado Bluetooth, né. Para você entender direitinho como é que aquilo funciona. E, potencialmente, pode virar um daqueles, só chama de Stream Deck, né. Um tecladinho específico para, por exemplo, controlar aí as opções do software. Quando você está fazendo a gravação, transmitindo uma live. Então, você pode... Tem alguns projetos interessantes disso na internet. Talvez eu me arrisque a fazer isso, né. A maioria dos projetos que a gente vê por aí é via cabo, né. Ele usa ali uma conexão USB para ligar o teclado. Então, aí no caso, seria um sem fio. Em vez de ligar o teclado, ele estaria fazendo o teclado através do Bluetooth, né. Então, o que eu tinha para mostrar hoje é isso. Ainda é um começo do estudo. Mas já dá para a gente ver aí que dá sim para usar o Bluetooth com a PicoW. Eu acredito que, ao longo dos próximos meses, deve acabar essa parte mais perto. Isso deve entrar aí como sendo a versão normal. Deve aparecer o suporte também no MicroPython, no CircuitPython. E aí vai ficar mais fácil aí de desenvolver aplicações usando o Bluetooth. E aí 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 E aí